Você tem vontade ou sonha em pintar ou se tornar isso um hobby na sua vida e ainda mais se tornar isso lucrativo para você ou você que já pinta há algum tempo e quer aperfeiçoar isso, pois bem, eu quero te convidar você a estar comigo até o final deste vídeo e eu estarei mostrando um pouco do meu trabalho para você e você vai estar conhecendo esta excelência que é a pintura. Pois bem, eu sou o João Rodrigo, artista plástico, trabalho com a pintura há mais de 20 anos ministro Wallace e tenho ajudado pessoas a entrar nesta área da pintura, que é algo tão bom, tão gostoso de se fazer e eu quero te convidar você que ainda não é inscrito neste canal para se inscrever, dessa maneira você vai estar me ajudando a este canal a estar crescendo e a postar os vídeos futuros, onde vamos estar aprendendo passo a passo como pintar telas, paisagens, flores e tantas outras coisas mais que a pintura nos abre esse espaço e é tão gostoso de se fazer. E a minha história, comecei a pintar desde criança, desde criança eu comecei a desenhar. Eu gostava muito de desenho, na escola mesmo a professora percebeu isso e até puxou minha orelha dizendo olha, vou chamar sua mãe porque você não consegue estudar. E dessa maneira eu vim, dessa maneira os professores descobriu o talento que eu tinha para pintura e eu venho desenvolvendo isso ao longo dos anos, desde os meus 14 anos que eu comecei a mexer com tinta óleo, as telas. E é algo que hoje estou fazendo como o meu trabalho, fazendo o que eu gosto, estou tirando a minha renda através disso trabalho com a pintura, sustento a minha casa e minha família com esse trabalho. não tem sido fácil, porque viver da arte também não é muito fácil, é preciso muita divulgação, é preciso muita dedicação mas é possível alcançar os nossos sonhos, o seu objetivo, você que quer pintar, você quer aprender e quer fazer disso algo, um Robin para a sua vida, além disso você pode lucrar como eu digo, eu tiro o meu trabalho da pintura. Bom, se você quer aprender, inscreve-se nesse canal, ative esse canal a crescer, inscreve-se ou deixe seu like também se você gostou, ative o sininho das notificações e eu espero você aqui comigo nos próximos vídeos, em que eu vou estar ensinando passo a passo como pintar paisagens, flores, natureza morta e muito mais. Então um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.